Voltamos agora com a entrevista do dia e meu convidado hoje é Paulo Fontoura, da Incorporadora Linha Bonita. Prazer em ter no programa, Paulo. Muito prazer. Prazer é nosso, Mirom. Como surgiu a Incorporadora Linha Bonita? Mirom, a Incorporadora Linha Bonita é o encontro de três profissionais da área, seja um arquiteto, um construtor e um corretor de motos. Nós, o Rodrigo Paricente e o Valdemiro Schmitz, são oriundos aqui de Gramado mesmo, são nasceram e se criaram aqui. E eu estou há 30 anos aqui em Gramado. Todos nós trabalhamos aqui há muitos anos e resolvemos unir os nossos conhecimentos, a nossa experiência, para desenvolver então esse projeto de construção de edifícios e incorporação imobiliária. E já de cara vocês têm um pioneirismo, aí vão homenajar três mulheres fortes de Gramado. Sem dúvida. Foi a localização do terreno que nos inspirou, em função do terreno ser muito próximo ao antigo artesanato gramadense. E o Rodrigo Paricente, nosso sócio, chegou a trabalhar, a família dele trabalhou no artesanato. E nada melhor do que uma pessoa como a Elisabeth Rosenfeld para ser homenageada, ser lembrada em função do seu pioneirismo, de tudo que ela representa para a cultura, para o artesanato, para as fábricas de imóveis de Gramado. Então, essa lembrança da Elisabeth. Posteriormente, lembramos também da professora Amélia Buelters. Primeira professora de Gramado. Primeira professora de Gramado. E também a dona Hélida de Moura, que é uma matriarca da família Moura, família tão importante, família que está ligada também às origens do nosso município. O edifício Elisabeth Rosenfeld vai sair com frente para a Avenida Bordes de Medeiros e também para o bairro Moura. Quantas unidades terá? O edifício Elisabeth Rosenfeld tem frente só para Bordes de Medeiros. E vão ser somente 16 apartamentos. É um edifício diferenciado, com duas vagas de garagem por apartamento, uma sala que é uma revolução na planta arquitetônica, apartamentos de dois dormitórios, com salas de 5 metros de largura, 42 metros de área privativa na área social do apartamento. A maioria das nossas casas não tem 42 metros na sala. E um apartamento com essa metragem, apartamento largo, gostoso, ou de frente para Bordes, ou então de frente para a vista. O Skyline ali é o Parque dos Pinheiros, é uma floresta de araucária, em posição solar privilegiada. É um edifício com só 16 apartamentos. Nós temos co-working, temos fitness equipado, temos salão de festas, tudo equipado. Então, é um edifício que pretende trazer um diferencial para o mercado, que possui apartamentos muito bitolados, sempre com salas muito estreitinhas, salas que não dão esse conforto que nós gostaríamos de proporcionar no edifício Elizabeth Rosenfeld. E o Hélida de Moura e o Amélia Boelter, onde ficarão e quando haverá o lançamento? O Hélida de Moura também fica de frente para Borges, ele tem duas fuentes. Ele terá a frente para Borges e os fundos dele para o Aracaju. Ele compõe, juntamente com o edifício Elizabeth Rosenfeld, uma praça comercial. Existe ali um boulevard entre os dois prédios, que permite que as áreas comerciais possam ser interligadas. E temos ali um café, provavelmente ligado à gastronomia, mirante com vista para o Parque dos Pinheiros. E também um memorial de arte. Estamos pleiteando para ter uma obra da Elizabeth Rosenfeld, para que marque bem esse local, seja um memorial artístico. Fiquei sabendo que vocês estão também pensando em trazer uma lei para Gramado, que obrigue as incorporadoras. Pois nós tivemos essa ideia e, felizmente, acho que vamos conseguir. Então, como você vê o mercado imobiliário de Gramado atual com um metro quadrado chegando a quase 30 mil reais? Olha, o mercado de Gramado pode ser comparado às regiões nobres de Porto Alegre, por exemplo, e também às regiões nobres da maior parte do nosso país. Gramado, sem dúvida nenhuma, é um diferencial, não só pelo valor agregado, mas também pela facilidade de comercialização. Porque o que é feito em Gramado é comercializado. Na verdade, isso também está ligado a uma preocupação que nós temos, que é o desenvolvimento ao invés de crescimento puro e simples. Então, nós temos essa preocupação e procurar fazer com que esse mercado tão valorizado, tão pujante que é o mercado imobiliário em Gramado, possa se qualificar mais e não ficar simplesmente aumentando o número de unidades sem agregar valor. Então, é um mercado... A gente tem visto muitas incorporadoras de fora chegando na nossa região e, às vezes, com uma visão um pouco importada, de fora daqui, fazendo uma vista grossa para o conforto, para o bem-estar, para a urbanização da cidade, muitas vezes visando somente o lucro. Creio que é importante que exista essa consciência, e por isso pessoas da região com parcerias locais, como nós temos, já estamos construindo alguma coisa e sempre procurando os parceiros da região. Mesmo que a gente pague um pouco mais caro, mas são pessoas que a gente confia, que a gente pode pedir assistência, manutenção e podemos, assim, também desenvolver a nossa região e não simplesmente aumentar o número de unidades. Paulo Fontoura, da Incorporadora Linha Bonita, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Mirão. É uma alegria. Quando necessário, estaremos à tua disposição. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta segunda-feira aqui pela Gramado TV e, é claro, também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite, um bom final de semana. Gramado Notícias. Oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor e sempre bom. Qualidade e economia todo dia.